Sete semanas de gestação! Você já passou da metade do primeiro trimestre, dá pra acreditar? E tem muita coisa acontecendo no teu corpo, no desenvolvimento do seu bebê, no tamanho do seu bebê. Tem dica de alimentação e uma dica especial pra essa semana que se você quer saber, fica comigo que eu vou te contar. Olá! Eu sou a Mônica Romeiro, criadora do Gestação Semana a Semana no YouTube Brasil. Tô muito feliz em ter você aqui comigo. Parabéns! Passou já da metade do primeiro trimestre, ainda tá cedo pra um ultrassom, apesar de algumas mulheres serem orientadas a realizar agora com sete semanas pra ver se a gravidez é tópica, ou seja, se ela está dentro aqui da sua cavidade uterina. Mas a maioria das mulheres vão realizar o primeiro ultrassom só com onze semanas, que é o morfológico do primeiro trimestre. Vou deixar um link aqui se você já tá curiosa pra saber tudo o que olha nesse ultrassom. Só que tem muito mais coisa acontecendo no teu corpo, então bora falar primeiro sobre você. Mônica, o que tem de diferente em mim? Tem muita coisa. A quantidade de sangue no teu corpo tá aumentando, precisa aumentar, você precisa irrigar mais. Então o seu coração também está mais acelerado, o que pode deixar suas bochechas mais rosinhas. Sabe aquele brilho no ar da gestante? Será que você já tá com ele? Apesar de ser difícil pra algumas pessoas olharem pra você e já desconfiarem ou saberem que você tá grávida, dentro do teu corpo tá mudando muita coisa. Tá mudando os seus seios, que já estão com peias um pouquinho mais azuladas, pra poder preparar pra produção do colostro, né? Suas glândulas mamárias estão sendo irrigadas. Tá mudando o teu olfato, que tá ficando mais sensível por causa do aumento do sangue. Pode ter o aumento da salivação. Eu vou deixar um vídeo aqui pra você que eu falo mais sobre isso, como você lidar, porque algumas pessoas sentem o gosto de cabo, de guarda-chuva. E uma das dicas que eu quero te dar pra mudar um pouquinho, você pode usar, por exemplo, chicletes, né? Uma goma de mascara, mas deixe que não esteja com o estômago vazio, tá? Porque com o estômago vazio pode te dar gastrite, tem que tomar um pouco de cuidado nisso. Mas com esse aumento do volume sanguíneo, os nossos rins também começam a trabalhar mais. Ou seja, a gente também vai produzir mais urina, desde que esteja tomando água direitinho. E a gente vai ter vontade de fazer xixi. Só que o nosso útero já tá do tamanho de uma laranja pera. Ele tá grande, ele tá pressionando a bexiga. E como a bexiga é um órgão que não tá acostumado a ser pressionado, quando pressiona, quando bate, a gente tem a sensação que a gente quer fazer xixi. Só que você vai ter que ficar atento a um sinal. O que é realmente xixi? Por conta do crescimento do útero, por conta do seu rim, tá trabalhando mais. E o que que pode ser uma infecção urinária? Então, havendo ardência, coceira, o odor da urina tá diferente, ou ela estiver mais opaca, ou numa cor diferente, você tem que falar com o seu médico. Infecções urinárias, infelizmente, são comuns na gravidez, mas elas também trazem riscos, não só de perder esse bebezinho, como parto prematuro e outras incidências durante toda a gestação. Então, a gente tem que estar sempre alerta com infecções urinárias durante a gravidez. Toma bastante cuidado com isso. Uma outra coisa que pode acontecer com você, ou também com o seu parceiro, sua parceira, é a diminuição da libido. Muitas mulheres, principalmente no primeiro trimestre, percebem a diminuição da libido. Mas por quê? Porque elas estão passando mal, porque elas estão ansiosas, tensas com as mudanças corporais, ou com a mudança de vida. E a mesma coisa pode acontecer com os homens. E só que, se a sua gestação não é de risco, o sexo é completamente saudável durante toda a gestação. Pode namorar, sim. Se a libido diminuiu e você está querendo tentar resgatar, vamos investir um pouquinho em carícia, um tempinho para vocês, um filminho junto, um jantarzinho, não precisa ser fora de casa, pode ser em casa mesmo, um jantarzinho especial, um clima mais gostoso, deitar de conchinha. Vamos investir um pouquinho nos momentos a sós do casal, e com isso você pode ver a sua libido aumentar. Não é a receita de sucesso, tá? Algumas mulheres não vão ter libido nenhuma na gestação. Em contrapartida, com esse aumento do fluxo sanguíneo, o fluxo sanguíneo está dominando aqui, hein? A gente tem uma irrigação maior lá nas nossas regiões íntimas. O que quer dizer que a gente também vai sentir mais prazer e pode ter um aumento da libido. Algumas mulheres ficam insaciáveis durante a gravidez, também é normal acontecer. E se o parceirão ali está com medo, está com medo de machucar o bebê, você mostra para ele, você pode ser avantajado o quanto for, você não chega aqui, existe aqui o cérvix, que não vai deixar você chegar perto do meu útero. E se você chegar, nosso bebê ainda está envolto ali no líquido amniótico. Ou seja, por mais grandão que ele seja, por mais gigante que ele seja, ele não vai conseguir machucar o seu bebê. E talvez ele sabendo disso, ele fique mais relaxado para curtir o momento. E lembrando que mesmo um bebezinho maior na barriga, ele não sabe o que está acontecendo. A única coisa que ele vai sentir são seus hormônios de felicidade, que você tem depois que você tem um orgasmo, que você está namorando, né? Então, se aqueles hormônios que a gente tem se identifica como prazer, ele identifica como felicidade e bem-estar. Então, é isso que ele vai sentir, apenas esse hormônio de bem-estar, tá bom? É o máximo que seu bebezinho vai sentir. Então, pode namorar tranquila, se você estiver disposta e afim disso. Um outro alerta é sobre a sua higiene bucal. Gengivites podem causar parto prematuro, por exemplo. Então, a gente tem que cuidar da nossa higiene bucal. Se você puder, já agenda uma consulta com o seu dentista. A saliva, durante a gestação, ela tem uma mudança de pH, o que facilita a cárie. Olha só, que chato isso, né? Então, a gente vai ter que escovar com mais cuidado, com mais frequência nossos dentinhos, para evitar que a gente tenha complicações. E lembrando que, por exemplo, fazer um canal durante a gestação, ele não é proibido, mas tem que ter um cuidado maior. Por conta da gestação, a gente não vai poder tomar a anestesia que tomaria normalmente. Então, você pode até sofrer um pouco mais para fazer esse tratamento, ou ter que usar paliativos, até que você tenha o seu bebê e possa fazer. Então, já agenda a sua consulta com o dentista, toma todos os cuidados com a sua higiene bucal. Se você tiver, mas quando eu escovo, Mônica, eu passo muito mal. Eu te entendo. Você pode tentar evitar escovar o dente, em jejum. Isso ajuda, tá bom? Mas não deixe de escovar os seus dentes. É muito importante. E se for usar enxagante bucal, prefira os que não possuem álcool. E bora falar sobre o seu bebê, a minha parte preferida. Seu bebê já está 10 mil vezes maior do que quando foi concebido. Ele já está no tamanho de um carocinho de feijão. O carocinho mais lindo do planeta, mas gostoso. Ele está medindo entre 6 e 8 milímetros, podendo chegar a 13 milímetros no final dessa semana. E ele já pesa 8 gramas. Ai, que gostoso! Você já pode ver também, e eu vou deixar aqui para você, que o seu bebezinho já está com os dedinhos se formando. E ainda estão coladinhos, ainda não se soltaram, mas os dedinhos já estão também em plena formação. Os ossinhos já estão se formando, e também as feições do bebê. Os olhinhos, ainda sem a parte colorida, já estão se formando. Aquele narizinho característico da família, a boquinha, está tudo se formando. Orelhinha já começou a sair. Semana passada tinha um buraquinho, agora está começando já a projetar. Inclusive, alguns médicos acreditam que com essa projeção, ele já está começando a final audição. Será que ele já está ouvindo alguma coisa? Se eu fosse você, eu já começava a conversar com o seu bebê. Cantar, colocar as músicas que você gosta, porque tudo isso ele vai reconhecer assim que ele nasce. A parte de trás da cabecinha do bebê começa a crescer mais do que a parte da frente, do que a fronte. E o seu cérebro está fazendo uma multiplicação celular super acelerada. O desenvolvimento está a toda. O seu coraçãozinho já está batendo, em média, 150 vezes por minuto. Ainda não dá para ouvir no ultrassom, mas já dá para ver no transvaginal. As gônolas, que vão se transformar em testículos ou ovários, já estão se desenvolvendo essa semana. Olha as mães ansiosas aí. Mara que eu jura, já dá para ver o sexo do meu bebê? Calma. O tubérculo fetal já vai começar a aparecer no final dessa semana, mas a formação dos genitais externos ainda não vai ser possível ver pelo ultrassom. Tem muita mamãe que manda para mim a foto do ultrassom, fala, dá para ver o tubérculo fetal do meu filho para saber ser homem, ser mulher? não é seguro, tá bom? Dependendo da posição do bebê pode ter muita confusão. Então a gente vai conseguir ver se é menino ou se é menina de três formas, mas é mais para frente, tá bom? A partir de oito semanas você pode fazer um exame chamado sexagem fetal, é um exame de sangue, que você vai saber se é menino ou menina. Com dez semanas você pode fazer o teste NACE da Higienomics, que além de saber se é menino ou menina, também vai mostrar riscos, probabilidades para doenças genéticas do bebê. Eu acho esse exame sensacional. E depois, se for fazer pelo ultrassom, apenas após dezesseis semanas que o ultrassom consegue ver se é menino ou se é menina. E alguns laboratórios pedem que aguarde até dezoito semanas. Você pode ligar no laboratório que vai realizar a ultrassom para você tirar essa dúvida, tá? Então são as três formas para você saber o sexo do bebê com mais segurança. Pelo tubérculo, infelizmente, ainda não dá para confiar. A minha dica de alimentação para essa semana é que você, se não houver nenhuma restrição alimentar ou uma alergia, capriche na ingestão de cálcio. Está começando a formar os ossinhos do seu bebê. Então leites e derivados vai te ajudar demais a suprir toda a necessidade de cálcio do seu filhote. Como os enjôos tendem a aumentar agora até doze semanas, eu já dei essa dica, mas eu vou repetir para você. Limão. Limão é excelente para combater o enjôo. Gelado, melhor ainda. Você pode fazer picolé caseiro que vai ter menos açúcar, menos produtos artificiais. Faz em casa naquelas forminhas de gelo normal e você coloca um palitinho e dá uma chupadinha naquele limãozinho gelado. Ajuda demais a diminuir os sintomas de enjôo. E também algumas mulheres gostam muito do chá de gengibre. Também notam que o chá de gengibre ajuda bastante a diminuir o enjôo, mas ele quando gelado ajuda ainda mais. Sim, o gelado dá uma auxiliada para diminuir o nosso enjôo. É uma dica bem válida. E para a dica dessa semana me conta, você tem algum animalzinho de estimação? Calma que eu jamais vou falar para você se livrar do seu animalzinho. Pelo contrário. Animais bem cuidados, vacinados, são muito seguros durante a gestação, seguros para você e para o seu bebê. Porém, se você tem gatinhos, eu vou pedir para você que você peça para outra pessoa durante toda a sua gestação fazer a limpeza da areia. Gatos que tem toxoplasmose podem passar para as fezes e você em contato com as fezes pode pegar toxoplasmose que é uma doença muito complicada não quando você não está grávida. Quando você não está grávida quase não tem consequências. Mas na gestação ela pode causar problemas no fígado, atrofia cerebral no bebê e problemas na visão. Então não brinque com a toxoplasmose. E ela também pode ser encontrada em carnes mal passadas. Então se você adora aquele churrasquinho sangrando durante a gestação não pode, tá bom? Somente carne bem passada durante toda a sua gestação. Já cães, gatos, tartarugas, aves ou alguns locais que a gente vai comer que a gente não conhece muito bem a procedência a gente pode pegar a salmonela. A salmonela em si não vai fazer nada mal para o bebê mas ela vai fazer para nós. Ela pode causar vômito, febre, diarreia e tudo isso pode causar desidratação trazendo complicações para a gestação. Então tome muito cuidado onde você come salada onde você come seus alimentos se você não consegue almoçar em casa por motivos de trabalho sempre prefira coisas cozidas e às vezes salada crua é bom a gente nem chegar perto quando a gente não conhece a procedência. Deixa para comer salada em casa ou leva salada de casa para você comer, tá bom? Mas salada crua em restaurantes que a gente não conhece aproveitar a procedência é melhor evitar, tá bom? E a mesma coisa vale para queijos que não são pasteurizados como queijo frescal queijo mineiro frescal que eu amo de paixão durante a gestação são somente queijos pasteurizados porque ao pasteurizar eles matam todas as bactérias que poderiam ter ali então toma muito cuidado com a sua saúde e essas são as minhas dicas que além de alimentação também está falando de gato meu Deus quanta coisa, né? Mas calma tem mais dica para te dar e a segunda dica dessa semana é que você já está ali sentindo o teu corpo mudar está sentindo sintomas de gestação mas o pai não consegue sentir, né? Ele também não está sentindo o bebê porque o bebê mexendo a gente só vai sentir lá perto de 20 semanas de gestação ainda demora um pouquinho então como a gente já sabe que as orelhinhas do bebê estão em formação e isso indica que ele já pode começar a estar assim começando a ouvir alguns sons que tal conversar com o bebê alguns homens não se sentem muita vontade não mas conversar com o bebê cantar para o bebê colocar músicas que gostam para o bebê interagir com o bebê chamar o pai para participar desse momento pode ser muito, muito gostoso para vocês dois e é um momento também que vocês podem transformar em momentos especiais por exemplo peixe para ele passar seu hidratante ai que delícia um hidratante com massagem ainda hidratante vai ajudar você a evitar as temíveis estrias mas lembre-se que nem todos os produtos podem ser utilizados por gestante então prefira hidratantes próprios para a gestação eles já vão ter produtos seguros para você e que vão principalmente combater estria que é uma das coisas que mais acontece estoura um monte na barriga e quando estoura na última semana ai que desespero a gente cuida, cuida né? então peça para ele participar também desses momentos com você traga ele para viver essa gestação junto claro que tem homens que se sente mais ou menos à vontade mas um carinho na barriga passando um hidratante acho que é sempre bem-vindo para vocês dois eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo se você gostou não esquece de deixar um curtir para mim compartilhar com outras mãezinhas e eu te vejo no próximo vídeo não esquece de deixar